A Lília tá de volta pra falar do tempo, como é que fica nessa quinta-feira, Lília? Quente, quente com chuvinha. Tá, feia a situação pra gente. Chuva mais pro fim do dia, vamos agora só reforçar então, naquela hora que é aquilo que a gente tava falando. Calor, chuva no final do dia, isso por conta das características dessa estação que a gente tá agora, o verão. Chuva de curta duração e ó, pode ser acompanhada de trovoadas. Mais pro fim da tarde. Vamos ver a previsão agora pra algumas cidades aqui do estado de Goiás, começando por Indiara, tá vendo? Sempre chuva e temperatura alta. 34 graus previsto pra hoje em Indiara. Em Pontalina, 34 também. Turvelândia, 32 graus de máxima com pancadas de chuva. E aí, a gente tem agora a participação do nosso telespectador que sempre deixa o jornal ainda mais bonito. Adoro esse momento, vou te confessar. Eu também. O Davi Maranhão mandou uma foto pra gente, que é o amanhecer no Jardim Ingá, em Lusiânia, no entorno de...